Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Brigada Militar de Camacuã lançou nesta terça-feira às 10 horas da manhã a Operação Papai Noel 2018, que terá duração até o dia 31 de dezembro. Além do município-sede, também participa Dom Feliciano, Chuvisca, Tapes, Sentinal do Sul, Serro Grande do Sul e Arambaré. No mês de dezembro, as vendas junto ao comércio se intensificam, contribuindo para o crescimento de indicadores criminais. Durante a temporada de verão de 2019, os ônibus que tiverem como destino no município de Arambaré terão de recolher aos cofres públicos valores que irão variar de R$ 470 a R$ 980, conforme o porte do veículo. A cobrança desta taxa já ocorria no município. O que mudou é que no novo Código Tributário da cidade o valor foi ajustado. A cobrança anteriormente ficava em torno de R$ 300. As excursões que tiverem reserva em pousadas ou restaurantes da cidade terão isenção da respectiva taxa. E o incêndio destruiu nove veículos na madrugada desta terça-feira em São Noreste do Sul. A Polícia Civil já assumiu as investigações sobre o caso e não descarta a hipótese de que tenha sido provocado por uma ação criminosa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi informada do sinistro por volta das três horas da madrugada, quando encontrou uma carcaça de um ônibus sem chamas. Imediatamente, o fogo foi controlado pelos profissionais. Mais tarde, os bombeiros foram comunicados de que as chamas teriam se alastrado para outros veículos, que estavam no mesmo pátio. No total, foram incendiados três vans, quatro ônibus, uma Kombi e um caminhão modelo antigo, que já foi utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Durante aproximadamente três horas, os profissionais trabalharam com o intuito de conter as chamas. Moradores próximos acordaram assustados com a intensidade das chamas, mas ninguém ficou ferido. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música 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 Música